O Museu do Jaçanã luta para preservar a memória de um dos bairros mais tradicionais da Zona Norte da capital paulista. A sede passa por uma reforma que começou há 15 dias e não tem data para terminar porque faltam recursos. O estojo de trabalho do primeiro barbeiro do bairro é um dos destaques do museu. O acervo tem diversas peças, fotos e documentos que ajudam a contar um pouco da história dos moradores do Jaçanã. Os objetos foram reunidos durante anos pelo próprio fundador. Eu muitas vezes batia numa porta e a pessoa dizia, o que o senhor quer, seu Silvio? Eu digo, não, eu gostaria que o senhor pudesse ceder uma foto do seu avô. Era persistente a minha vida, conversando com a comunidade, batendo nas portas e dizendo, o senhor está aqui de quando? O que o senhor está fazendo aqui? O que o senhor realizou? É importante o senhor contar um pouco da sua vida, da sua história. Por causa da reforma, a coleção está bem desorganizada. A ideia é aproveitar a entrada do imóvel em uma das principais avenidas do bairro, a Benjamim Pereira, para instalar a réplica do famoso trem que servia à região. Vai dar uma feição maravilhosa para que nós possamos mostrar a nossa preservação, da nossa cultura. Porque o trem, ele abre a própria história do bairro do Jaçanã. 20 mil reais em doações foram suficientes para começar as obras do museu, mas faltam ao menos 10 mil para concluir os trabalhos. A gente espera que a gente consiga alguma empresa, alguma ajuda de empresários, de comércio, alguma coisa que possa contribuir com a gente para a gente conseguir concluir a nossa reforma sobre o polo cultural que a gente quer fazer no nosso bairro. Com a experiência acumulada durante a montagem do museu do Jaçanã, o seu Silvio também escreveu um livro. Moro em Jaçanã, 143 anos de história, é resultado de um trabalho de pesquisa que durou dois anos e meio e foi concluído em 2005. Conta uma história do bairro, de pessoas que aqui chegaram, lutaram, fizeram alguma coisa em prol da nossa comunidade e da nossa periferia. E aqui no Museu do Jaçanã, o seu Silvio guarda também uma enorme coleção de LPs antigos, bem antigos. E claro que não poderia faltar a Donirã Barbosa. O seu Silvio mantém uma vitrola em perfeito estado de conservação e quando nós chegamos, ele ouvia em alto e bom som o trem das ondas. É muito gratificante conhecer ele, porque vai lembrar da memória que tinha aqui, do jeito que ficou, do jeito que era. Eu viajei nesse trenzinho, sabe? Quando passava aqui, quando eu era jovem. O Jaçanã é Jaçanã, né? É muito importante. O Museu do Jaçanã fica na rua São Luís Gonzaga, número 156.